Música 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 Sejam bem-vindos ao nosso show! Música 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 É como um raio de sol e tudo iluminou Quando você me derrubou Esse é o mesmo rapaz do Brasil É como um raio de sol e tudo iluminou Eu só queria dizer que eu não vou fazer Mas nunca as roupas, as roupas do mar Hoje é meu rapaz do Brasil Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Não tem explicação Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Eu não tenho nada, mas que eu não vou fazer Me deixou aqui Nessa esquina abandonada No frio a navegada Sozinha na calçada E mais Quando as finais não aconteceram Quando a turma desapareceu Era você Na minha vida Eu também senti Acredite ainda de ver Depois de tudo o que passamos Sinto falta de Você Sinto falta de Eu não me deixou Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir Que a história apenas começou É preciso ser Mas foi Uma vez Nunca mais Eu não me deixou Eu não aperto mais essa saudade E essa solidão que me empate Me faz ver Tudo que eu quero É você que falta Eu tô te esperando Me bater na minha porta Porque eu morro Eu não me deixo 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 Eu pensei escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Eu venho Eu tô pedindo... Quem sabe só o rapaz que eu decidi? Então... Eu quero ouvir! Então... Então... Já é um gê pra cima, você vem! Fala aí! Diz! Tá indo bem? Então... Paz esse comigo Vichido branco Eu vou te creer de rosa Eu vou te defender de rosa E eu só te perdoou Porém não perdoou Mas perdoou Esse amor Eu vou te morrer Não demora a nossa mão Que a fé se tiver de dar de lá E o mundo que te laçou E você com o meu coração Porém não perdoou Porém não perdoou E você com o meu coração 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 O senhor não vai ser o único país O senhor já disse para a sua razão O senhor não vai ser e quebra essa A gente não vai ser quebra O senhor não vai ser como um país Porque aqui, a gente não vai ser como um país O senhor não vai ser como um país Porque? 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 Que sempre isso no amor Parece que tarde demais Porque aqui se parece Como a que isso parece Não, 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 não Olá, 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 olá. Eu sou a minha espécie de fazenda por perto de mim e eu só que me prescionei um brilho para você estar aqui na cartão, olá, 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 olá! E quando é jornada, você se lembrou, você se lembrou, você se lembrou, você se lembrou, você se lembrou. E quando é jornada, você se lembrou, você se lembrou, você se lembrou. E quando é jornada, você se lembrou, você se lembrou, você se lembrou, você se lembrou. E quando é jornada, você se lembrou, você se lembrou. E quando é jornada, você se lembrou, você se lembrou, você se lembrou, você se lembrou. E quando é jornada, você se lembrou, você se lembrou. E quando é jornada, você se lembrou, você se lembrou, você se lembrou. É o meu Deus 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 Você não vai nos conseguir E me desprezer E eu não escravo E tudo o que você faz E mesmo quando a gente usou E vai pensar em mim Mais uma vez Mais um Źjinho 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 É o meu Deus Mais um Źjinho Mais um Źjinho E é sem você Eu vou deixar o sangue Eu quero ir E vou voltar a partir E eu quero ser Eu quero ir Só um sol, só um vento Eu quero ver Eu quero ir Eu quero ser o meu coração Vou voltar a viver Eu sei você Eu quero ser batida Eu fiquei concreto Eu fiquei concreto Mas você É a liberdade Minha cara é a metade É você Você Eu quero ser o meu coração Eu quero ser o meu coração Eu quero ser o meu coração Eu quero ter comigo Pra não te perder Porque te amo Gente! Se a gente perder você Eu quero ser o meu coração 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 Viva a minha vida Música Música